Tá subindo aí Dilma Tchau, tchau, tchau Até a Lenin, né Lenin Tá abanando o rapinho, ó Tô filmando Dilma Tchau, tchau, tchau Dilma, Dilma Viva o PT Fora PSDB Deixa eu ver, é um silêncio, né Um silêncio Não vai filmar as roupas aí Fora PSDB Viva o PT Viva a Dilma Viva a oportunidade de um projeto de governo popular Fora PSDB, partida dos coxinhos e reacionários Né Lenin? Né?